Programa não recomendado para menores de 12 anos. Bom, pessoal, estamos chegando com mais um must para vocês. O nosso must de hoje volta ao Palácio da Abolição, Palácio do Governo do Estado do Ceará, para o lançamento da plataforma Ceará Veloz. Não saiam do must, o must está especialíssimo para vocês. Tchau. Bom, pessoal, continuando com o nosso must de hoje, já aqui direto, trazendo para vocês o nosso governador Camilo Santana, lançando a plataforma Ceará Veloz. Me fala, governador, um pouco mais desse projeto que está fazendo escola para o Brasil e para o mundo. O Ceará tem tido alguns importantes avanços nos últimos anos. O Ceará hoje é o estado mais bem equilibrado do ponto de vista fiscal. É importante garantir o equilíbrio fiscal para ter capacidade de investimento. Nós somos um estado mais transparente, um estado que evoluiu muito na educação, em infraestrutura, hubs, hubs aéreo, portuário, tecnológico. Mas a ideia é que a gente possa avançar mais rápido, a ideia é que a gente possa fazer o Ceará crescer mais rápido, porque com isso a gente gera emprego para as pessoas, dá oportunidade. E a ideia é criar esse ambiente de negócio, investir fortemente em capital humano, que é a educação, profissionalização, que é o que o Ceará tem feito. E criar um ambiente de negócio ágil, desburocratizado, onde os empresários possam chegar aqui no Ceará e se sentir bem acolhidos, agilidade nos licenciamentos, nas operações para instalar o seu negócio. Então, é criar toda uma rede de ambiente que possa facilitar que o empreendedor enxergue. O Ceará tem um ambiente bom para fazer negócio lá naquele estado. Então, vamos concentrar, vamos fazer com que ele possa, muitas das ações possam ser feitas de forma digital, pelo computador, pela internet. Também ter um ambiente físico, onde vamos reunir todas essas instituições para facilitar o acesso desse empresário aos órgãos. Às vezes a pessoa precisa de um licenciamento na órgão ambiental, depois no corpo bombeiro, depois na agência de defesa da agropecuária. Então, fica andando para lá e para cá. Então, vamos facilitar. Esse é o grande objetivo. E isso é uma pactuação, porque acho que cada um tem que fazer a sua parte. O governo vai procurar criar esse ambiente, mas é importante as instituições, a entidade de classe, a academia está presente, as federações, os empresários. Isso tem sido um processo construído coletivamente. Tirar o viés político de qualquer questão desse tipo, para que a gente foque apenas no desenvolvimento do Estado, nos bons negócios e com uma coisa importante, redução de desigualdade. Porque uma economia também só cresce quando as pessoas têm capacidade de comprar, de adquirir. Então, as pessoas precisam estar. Então, esse é um ponto também fundamental para dar oportunidade às pessoas que mais precisam também no Estado. O crescimento do hub no nosso aeroporto e a evolução, o crescimento do nosso porto de PCEI? O aeroporto é o aeroporto que mais cresce no Brasil. Aliás, o Ceará é o Estado que mais cresce o percentual do turismo no Brasil, ano passado e esse ano também. Nós aumentamos em 102% a quantidade de passageiros estrangeiros no aeroporto. Passamos de oito voos para mais de 40 voos internacionais por semanais. Então, isso é o próprio investimento que está sendo feito no aeroporto Pinto Martins, pela Fraport. Vamos ter um dos aeroportos mais modernos do norte e nordeste do Brasil. Isso é importante porque nós queremos ser o ponto de conexão do nordeste brasileiro com o mundo, do Brasil com o mundo, a porta de entrada do Brasil, a esquina do Atlântico. Essa é a nossa estratégia. E o porto do PCEI? O porto do PCEI, a gente fechou a parceria com o Roterdã no ano passado, vamos completar um ano. O Roterdã é o maior porto da Europa, é um porto que abre as portas do Ceará para o mundo. E em breve, se Deus quiser, nós vamos estar anunciando bons investimentos estrangeiros também no Estado. E o Estado tem feito muitos investimentos. Agora mesmo vamos inaugurar a nova ponte, a nova rodovia de placas, os novos berços. Nós estamos garantindo que o porto do PCEI seja um porto moderno, ágil, que cada vez mais possa crescer o seu fluxo de transporte de cargas. Eu lhe agradecer, lhe parabenizar, conte com o Muncht sempre. Eu que agradeço aí, obrigado pela sua presença e seu carinho. Obrigado. Não saiba do Muncht, voltamos já. Prepare-se para redescobrir o Ceará. Aqui, sol e vento já não são apenas atrativos turísticos, são fonte de energia. E o mar não é só praia, é economia e porta para o mundo. Vendo tudo por um novo ângulo, estamos mudando o perfil do Estado. O Ceará é veloz. Temos pressa para o futuro. Já somos o Estado líder em investimentos públicos do país. E queremos mais. Aumento da geração de emprego, da massa salarial e o crescimento da participação do Ceará no PIB nacional, que alcançou um recorde histórico. A gente sabe fazer e mostra como. Primeiro passo, atração de investidores. Estamos a pleno vapor na governança digital, simplificando processos, garantindo segurança jurídica e mantendo o equilíbrio fiscal. Isso atrai empresas e gera novos negócios a todo instante. O que nos leva ao segundo passo, a arquitetura de desenvolvimento, dividida em quatro plataformas. Capital humano, infraestrutura e logística, tecnológica e de negócios. O terceiro passo é integrar para desenvolver. Criar uma rede governamental baseada em simplificação, incentivo e cooperação, em que todos trabalham para o desenvolvimento sustentável. Integrar para fazer do Ceará o melhor ambiente de negócios do Brasil. Uma porta de entrada para resolver tudo num só lugar, facilitando a vida do empreendedor. É o governo se transformando num hub em prol do desenvolvimento. E de hub e desenvolvimento sustentável, o Ceará entende. Nossa localização privilegiada na esquina do Atlântico é um ativo econômico estratégico. O hub logístico envolve todo o Estado, desde a Orla, com o Complexo Industrial e Portuário do PECEM, que se liga à malha da Transnordestina e chega até cada canto do Estado pelo Ceará de ponta a ponta. Bom, pessoal, continuando aqui no Palácio da Abolição, temos o prazer de estarmos ao lado aqui do nosso presidente da Assembleia Legislativa, o doutor José Sarto. Me fala, como é que você está vendo esse momento histórico do nosso Estado do Ceará? Hoje, com esse lançamento da plataforma Ceará Veloz, ao lado do nosso governador, nós sabemos o quanto você faz parte desse projeto. Na verdade, o Ceará, mais uma vez, se antecipa, eu diria que a média nacional, preparando o Estado para as novas revoluções que estão em curso, que é a da inteligência artificial e da biotecnologia. O Ceará, e eu quero aqui parabenizar o movimento chamado Ceará 2050, que congrega a academia, que congrega empresários, que congrega, inclusive, a Assembleia Legislativa, estudando e debatendo um planejamento de médio e longo prazo. O Ceará, hoje, é o Estado que tem a maior conectividade de internet banda larga do mundo. O Ceará, hoje, é um Estado que se notabiliza pela educação pública de qualidade, no ensino fundamental, no ensino médio. O Ceará tem um parque de universidades e faculdades que, hoje, capacita e qualifica a mão de obra humana e, certamente, se prepara para se inserir no mercado internacional, mostrando as potencialidades que temos aqui no Ceará. E essa plataforma, Ceará Veloz, é exatamente isso, é desburocratizar, é simplificar todo o empreendedorismo que queira vir para o Ceará, nacional ou internacional, para chegar aqui e ter condições fluidas, rápidas, céleres, para que ofereça um desenvolvimento econômico com redução de desigualdades, que é essa a meta que o governo, o governador Camilo, tem proposto para o Ceará, ter liderado com muita maestria, com muita simplicidade. E a Assembleia, se, eu diria, se parceriza porque aprovou a reforma administrativa que, por exemplo, estabelece para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, eu diria, a gerência com essas várias secretarias. São 15 secretarias envolvidas, são órgãos públicos envolvidos, certamente, juntos, com muitas mãos, com muitas inteligências, vamos oferecer um Ceará melhor para o futuro. O Ceará que hoje já vem fazendo o seu dever de casa, muito modestamente, mas tem se notabilizado por crescer sempre um pouquinho acima da média nacional, a sua economia tem crescido, e é preparando o Ceará para essa revolução. Eu diria, são as duas revoluções gêmeas, é a inteligência artificial e a biotecnologia. Agora, presidente, a gente tem visto, realmente, uma parceria muito grande da Assembleia Legislativa com o governador Camilo Santana. Como é que você vê, daí para frente, o que vem pela frente? Olha, na verdade, eu diria que é a sintonia de projetos. Nós temos a ideia muito clara que o Ceará, ele, como disse o governador Camilo Santana, ele precisa, ele não, na linguagem bem cearense, ele não aguenta desaforo no sentido de que quem tem uma economia, ainda que representa 2,25% do PIB brasileiro, um Estado pequeno, um Estado inserido no semiárido nordestino, um Estado que tem muitas dificuldades históricas, certamente não pode, eu diria, abusar dessa situação e ter maus gestores. O governador Camilo tem dito que o que nós, o que qualquer gestor que chegue, ele precisa compreender quais são os projetos que são bons, independentemente de cor partidária. E ele tem, assim, eu diria que a identidade, Raidá, é exatamente pela consciência de um projeto de Ceará, pela consciência muito clara de um projeto de Fortaleza, um projeto de Ceará e um projeto de Brasil. E isso a gente pensa muito, eu diria, parecido. Evidentemente, nada é igual, a gente tem aqui acolado de divergências quanto à abordagem de um tema que é natural, mas nós pensamos, acima de tudo, num projeto de Brasil, num projeto de Ceará, que seja bom para todos. Quero lhe agradecer, quero lhe parabenizar, conto com o must sempre. Um abraço a todos os seus telespectadores, um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto O Hub Tecnológico de Informação e Comunicação nos faz o estado mais conectado em banda larga do Brasil. São conexões do Ceará para o mundo e em todo o Ceará com o cinturão digital. O Hub Aére fez crescer exponencialmente a quantidade de passageiros que visitam Fortaleza. Registrou ainda o maior crescimento do país em número de voos. Somos o estado que mais cresceu em volume de atividades turísticas. Estamos abrindo novas frentes de desenvolvimento. Como a economia criativa, está transformando o Ceará num estado da cultura ao aliar criatividade, empreendedorismo e inovação. Bom para a economia, melhor ainda para a inclusão e formação de jovens. Jovens que também integram o ecossistema de ciência, educação e tecnologia, que oferta mais de 50 mil vagas no ensino superior, dezenas de cursos nas escolas profissionalizantes e forma verdadeiros empreendedores através das escolas de negócios. Inovação em saúde, energias renováveis, rede de segurança hídrica. Estas são algumas das áreas que compõem os clusters de aceleração do desenvolvimento econômico, que já estão em funcionamento e redefinindo os rumos do nosso crescimento. Assim como os distritos econômicos, distribuindo a produtividade do Estado entre cada vez mais municípios, cada vez mais pessoas. Isso é desenvolvimento sustentável. É nesse ritmo que estamos acelerando. O Estado do Ceará está pronto para enfrentar os desafios do século XXI. Competitivo, sustentável e inovador. A nova marca do Ceará no Brasil e no mundo. Porque o Ceará é o Estado que não para, o Estado que faz. Legenda Adriana Zanotto